Nesta manhã nós trataremos sobre os ídolos do coração, a palavra de Deus, o profeta Jeremias diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meu objetivo nesta manhã é pela iluminação do Santo Espírito que trabalha nas nossas mentes, ajudar os irmãos a compreenderem como o nosso coração foge de Deus e busca outros deuses, busca refúgio em outras coisas, tentar ajudar os irmãos a perceber o quanto nós somos rápidos em pecar, em usar saídas e refúgios que não agradam o nosso Deus. Esse é o objetivo nesta manhã. Vamos ler então Gênesis capítulo 29, Gênesis capítulo 29. Gênesis 29. Gênesis 29. Verso 31, Gênesis 29, 31 e leremos até o versículo primeiro do capítulo 30, então Gênesis 29, 31. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 30. Gênesis 30. Gênesis 30. Gênesis 30. Gênesis 30. Gênesis 30. E nesta hora que a tua santa palavra está aberta, nós pedimos a iluminação do teu santo espírito, Pai. Pedimos que o Senhor, que conhece as câmaras mais profundas do nosso coração, possa lançar luz sobre ele, para que os nossos pecados sejam revelados e sejam tratados pelo Senhor. Que nós saímos daqui, ó Pai, mais dispostos a sermos santos e percebendo onde nós temos te ofendido e dispostos, Pai, perdoados e dispostos a não te ofender mais, a buscar refúgio sempre no Senhor, amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Abençoa-nos disso, Pai. Tu sabes a limitação daquele que fala, daqueles que ouvem e o Senhor mesmo, Pai, é poderoso para superar qualquer limitação. O teu santo espírito pode clarear os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da tua lei e o teu santo espírito, o teu ministro, ó Pai, que age no interior do nosso coração, pode aplicar esta verdade em cada um de nós. É isso que nós te pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Complete esta frase. Eu hoje ficaria realmente feliz e realizado ou realizada se... Complete. Complete. Eu hoje ficaria realmente feliz e realizado ou realizada se... Complete aí. Na tua mente. Guarde. Guarde a resposta. Em um dos seus livros, o reformador João Calvino escreveu que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. A nossa imaginação cria ídolos. Mas o que é um ídolo? A nossa tendência é já pensarmos numa imagem de escultura, uma imagem de barro, de gesso. Todavia, na palavra de Deus, nós vemos que ídolo não é apenas uma imagem que é feita por um oleiro. Ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus. O ídolo pode ser uma pessoa, um ideal de vida, pode ser um objetivo financeiro, pode ser um trabalho. O ídolo, geralmente, é aquilo que nós colocamos no lugar do nosso Deus. Pode ser um emprego. Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14. A própria palavra de Deus nos mostra que ídolo não é apenas um objeto de madeira, de barro, de gesso. O ídolo, ele tem o seu nascedouro, a sua fonte no coração. Veja Ezequiel capítulo 14, verso 3. Ezequiel 14, 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Interroguem onde é que os homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. É nesse sentido, então, que o reformador disse que o nosso coração é uma perpétua fábrica de ídolos. Ídolo é aquilo que ocupa o nosso pensamento. É aquilo onde, geralmente, estão os nossos anseios mais profundos. Uma das formas de nós entendermos onde é que está a nossa idolatria é na abordagem do refúgio. O ídolo, geralmente, é o local ou o lugar para onde você corre quando você está angustiado, angustiada, ansioso, ansiosa. Quando você está passando por uma tempestade, geralmente é para lá que você corre. O ídolo é aquele onde você coloca as tuas esperanças, os teus pensamentos e onde você busca socorro, às vezes, sem perceber. Deixe-me dar um exemplo aqui. Há muito tempo atrás, eu era solteiro ainda e toda semana eu costumava ir ao cinema para ver filmes saudáveis. Mas toda semana era o meu hobby, ir ao cinema. E aquilo virou uma prática tão rotineira que eu comecei a perceber que no meu trabalho, eu trabalhava num banco, numa pressão violenta. Eu comecei a perceber que quando aconteciam coisas difíceis no banco e eu ficava preocupado, automaticamente dava vontade de ir para o cinema. E eu pensava, eu preciso ir para o cinema. E eu comecei a ficar preocupado quando eu percebi que o cinema, os filmes, haviam se tornado o meu refúgio, o meu ídolo. E ora, que refúgio mais apropriado não é esse para esquecer os problemas do que você sentar-se diante de uma tela numa sala escura e ficar ali durante duas horas acompanhando e vivendo a vida de outro personagem, esquecendo-se dos seus problemas. Eu percebi que eu estava usando o cinema como refúgio. O cinema havia se tornado o local onde eu ia buscar refúgio. Então, angústias, problemas, descanso para a minha alma, eu corria para o refúgio. Meus irmãos, onde é que o crente deve buscar refúgio? O que a palavra de Deus nos mostra? Onde é que o crente deve buscar socorro para a sua alma quando a situação está difícil? A palavra de Deus é repleta de textos. Senhor Deus, em ti me refugio. O Salmo 7, 1. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Salmo 9, 9. Salmo 11, 1. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Como é que vocês ousam dizer para a minha alma, foge como pássaro? No Senhor eu me refugio. Ele é o meu refúgio. O Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Onde? Nas tribulações. O Salmo 91, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Salmo 91, 2. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O convite gracioso do nosso Redentor. Vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não é para correr para o cinema. Mas certamente eu não era o único idólatra na face da terra. Quantos que, quando estão com problema, com tristezas, não vão buscar refúgio em um copo de cerveja? Quantos que, em problema, não vão buscar refúgio e alívio em um copo de água ardente? A popular pinga. Quantos e quantas, em problemas, não vão buscar algum refúgio na comida, na geladeira? Quantos que, com alguma insatisfação, problema na vida, não vão buscar refúgio na sexualidade pecaminosa? Quantos que, quando estão com problemas, não vão buscar refúgio na pornografia? Quantos que, em momentos difíceis, não vão buscar refúgio no futebol, para ficar ali 90 minutos se esquecendo dos seus problemas? Quantos que, em momentos difíceis, não vão buscar refúgio nas séries, querem fugir dos problemas, vão para séries, para maratonar uma série no final de semana? Quantos e quantas, quantos e quantas, não buscam refúgio no chocolate, no sorvete? Quantos, não buscam refúgio no cigarro? A cena clássica, de alguém com muito nervoso, acendendo um cigarro, para buscar refúgio. Quantos, que não buscam refúgio nas drogas, como um escape, para fugir da realidade? Na violência, especialmente os homens. Na velocidade, especialmente os homens. Brigam com a esposa, entram no carro, e vão andar na velocidade, para sentir uma compensação, um refúgio. Quantos e quantas, não vão buscar refúgio nas compras? Aliás, há psicólogos dando esta dica, né? Errada. Está com problema? Vai fazer uma comprinha. Refúgio, nas compras. Ídolos, ídolos e ídolos. Quando você busca refúgio nestas coisas, não é em Deus que você está confiando. Você está com um ídolo no teu coração. Você está buscando socorro, alívio, em algo que não é Deus. Mas, como é que acontece esse processo? Pastor, como é que um desejo natural, ele se torna um ídolo? Não há nenhum problema em comer chocolate. Mas, se todas as vezes que você está ansiosa, você corre para o chocolate, eis um problema. Não há problema em você ver um filme, mas se todas as vezes que você está com problemas, você corre para o entretenimento, Você está com uma idolatria. Quando é que um desejo lícito sobe a categoria de ídolo, de idolatria? No texto que nós demos, nós temos alguns ensinos quanto a isso. E o primeiro deles é que um desejo se torna um ídolo, quando ele passa a ser a coisa mais importante da sua vida. Quando ele passa a ser a coisa mais importante da sua vida. Último verso que nós demos. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, Dá-me filhos, senão morrerei. Qual era a coisa mais importante da vida de Raquel neste momento? A maternidade. Dá-me filhos, senão morrerei. O ídolo desta mulher era a maternidade. E quando algo se torna a coisa mais importante da nossa vida, A parte de Deus, eis aqui um ídolo. Qual é a coisa mais importante da tua vida neste momento? Alguns diriam, ah pastor, saúde. Aliás, o ditado brasileiro é conhecido, né? Tendo saúde, o resto, o resto vem, alguma coisa assim, não é? Para uns é saúde. Para outros, a coisa mais importante da vida é a esposa. E alguns homens vivem muito pouco depois que a esposa morre. Para outros, ou para outras, a coisa mais importante da vida é o marido. Para a maioria, a coisa mais importante da vida são os filhos. E as pessoas tatuam o nome dos filhos pelos braços. E deixam de amar o esposo e a esposa por causa de filhos. Para muitos, a coisa mais importante da vida são os filhos. Para alguns, a coisa mais importante da vida são os amigos. Meus irmãos, o que é a coisa mais importante da nossa vida? Qual é a nossa identidade? Nós que somos cristãos, o que é que nós somos? E qual é a coisa mais importante da nossa vida? Eu costumo dizer para a igreja, que eu pastoreio, que geralmente quando alguém pergunta, e você? Quem é você? Geralmente nós respondemos com a profissão, não é? Ah, eu sou bancário, eu sou comerciante, eu sou empresário. Não, não, a profissão não te define. Você não nasceu com a tua profissão e você não vai terminar os teus dias com a tua profissão. O que é que nós somos afinal? Nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos de Cristo. E sendo discípulos de Cristo, a coisa mais importante da nossa vida deve ser Cristo. Porque todo o restante é passageiro. A parábola do tesouro escondido e da pérola nos mostram esta realidade. Abra em Mateus 13, 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Agora, Cristo é o nosso tesouro, Cristo é a nossa pérola de grande valor. A coisa mais importante da nossa vida não é o marido, não é o esposo e não são os filhos, mas é Cristo. Porque não é incomum nós passarmos por um problema e perdermos um filho ou perdermos todos os filhos. Mas Cristo é aquele que nunca nos será tirado. Cristo é o nosso tesouro permanente. O restante, meus irmãos, é acessório. Certa vez um jovem disse ao pastor Joel Bick, e eu ouvi isso em uma das suas palestras. Pastor, eu tenho esta terrível tentação que está comigo todos os dias. Eu amo música country. Eu sou cativado por música country. E ele dizia na palestra, bem, pode ser que você e eu não tenhamos o menor gosto por esta música. Mas para aquele jovem era uma tentação muito grande. E ele disse ao jovem, se isso é uma tentação muito grande para você, você deve jogá-la fora da sua vida. E assim como as coisas que nós colocamos no trono da nossa vida, que estão ocupando o lugar de Cristo. Não me entenda mal, Cristo é rei, ele reina sobre todos, sobre justos e injustos. Mas a questão aqui é da nossa devoção, da nossa adoração. Nós temos que examinar o nosso coração para percebermos, se o nosso amor maior está sendo endereçado ao nosso Redentor. O nosso tesouro maior, a nossa pérola de grande valor. Cristo disse, quem ama seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe o que acontece? Quando aquilo onde está o teu amor e não é Cristo morre, geralmente a vida acaba junto. Por exemplo, o trabalho é a coisa mais importante na vida de muitos homens. E não são poucos os homens que quando se aposentam, o que acontece com eles? Entram em depressão. Porque eles basearam a sua vida inteira no trabalho. E de repente vem a aposentadoria e eis que ele está agora diante de uma televisão com controle remoto, a tarde inteira, o que vai acontecer se o trabalho for a coisa mais importante da tua vida? Quando acabar o trabalho, acabou o sentido da tua vida. Qual é a solução, pastor? A solução é a coisa mais importante da tua vida ser Cristo. E quando acabar o teu trabalho e você se aposentar, você tem tempo livre para Cristo. para vir à igreja e ajudar nos trabalhos e tornar-se, quem sabe, um diácono, um presbítero, um oficial, uma liderança da igreja. Porque agora você tem tempo livre. Então note que quando você elege um ídolo, esse ídolo vai acabar. Mas quando o teu coração está em Cristo, tudo o que acontece na tua vida, todas as fases vão ser voltadas para Cristo. A beleza física é a coisa mais importante na vida de muitas mulheres. Eu não sei aqui em Franca, mas lá em São Paulo, 5 horas da manhã, as academias estão cheias. Nós costumamos dizer que neste horário as academias estão cheias, as igrejas estão vazias. E há mulheres, e há homens também, mas vou focar aqui na mulher. Há mulheres que passam 3, 4, 5, 6 horas numa academia. Alimentando o ídolo da beleza física, alimentando esta idolatria. E o que acontece quando a idade chega? E ela é inevitável. Algumas mulheres vão recorrer até os últimos recursos, nas indústrias cosméticas e de plásticas, etc, etc. E vão se tornar mulheres tristes, mulheres deprimidas. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. A mulher virtuosa, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Porque ela não fica idolatrando beleza física, mas ela cultiva uma beleza espiritual. Algo que com o tempo só aumenta e só avança. E nós temos irmãs nas nossas igrejas, que quanto mais velhas elas ficam, mais sábias elas ficam. E se tornam conselheiras de mães e de mulheres recém-casadas e de mães, instruindo-as nos caminhos do Senhor. Para muita gente, a coisa mais importante da vida é o relacionamento, é o marido ou é a esposa. E se isso acontecer contigo, o que será da tua vida quando a tua esposa morrer? Não é difícil nós vermos. O marido morre e algumas mulheres vivem pouco tempo. Entram em depressão e morrem. E não é difícil também. O marido perde a esposa, entra em depressão e morre na sequência. Irmãos, isso está errado. A nossa esperança, a razão da nossa existência, não pode ser o marido. Não pode ser a esposa. Se Deus os levar, e Deus vai levar um primeiro, não vai? Cristo permanece. Cristo é suficiente para essas coisas. A vida continua. E os filhos? Para a maioria das pessoas, o filho, a filha, os filhos são a coisa mais importante que eles têm. E o que acontece se Deus levar um filho? Certa vez eu assisti um programa, já tem alguns anos, um documentário, mostrando o que aconteceu com um casal que perdeu o seu filho único, um casal jovem, perdeu o seu filho único, naquele primeiro tsunami que aconteceu lá na Ásia. E olha, era evidente naquele documentário, que a vida dos pais terminou no dia em que eles perderam o filho. Isso ficou evidente. Evidente. Quando ele é o nosso tesouro maior, a nossa pérola de grande valor, nós podemos perder tudo. Perder a esposa, perder o marido e até os filhos. E Cristo continua sendo o suficiente para a nossa vida. É possível levantar a cabeça e com a esperança no Altíssimo, em Cristo, nós continuarmos. É possível sobreviver. Certa vez um casal decidiu fazer uma viagem e por causa do seu emprego, o marido colocou na embarcação a esposa e as quatro filhas. E ficou para ir num navio na sequência. E o navio foi atingido por uma embarcação, o navio em que estava a esposa e as quatro filhas. Ele naufragou e morreram as quatro filhas. Essa esposa conseguiu ser salva, resgatada. Chegou numa cidade e mandou um telegrama com duas palavras apenas. Salva sozinha. Salva sozinha. O marido recebeu o telegrama. O marido recebeu que havia perdido as quatro filhas, tomou a sua embarcação. O barco passou no caminho em que a embarcação estava naufragada, em que as quatro filhas haviam morrido. E ele escreveu a seguinte poesia. Se paz a mais doce me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer. Ó seja o que for, tu me fazes saber. Que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você reconheceu o hino, não é? Esse hino que nós cantamos, no original, It is well with my soul. Tudo bem com a minha alma. Tudo bem com a minha alma. Esse hino que nós cantamos foi escrito com lágrimas. De um pai que havia perdido as quatro filhas. E mesmo assim ele declarou. Tudo bem com a minha alma. Se a dor for mais forte, Cristo ainda está comigo. Irmãos, é para isso que nós temos que nos preparar. Porque Cristo nos advertiu no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Então em primeiro lugar, um desejo. Ele sobe a posição de idolatria. Quando ele passa a ser a coisa mais importante da nossa vida. Em segundo lugar, quando este desejo, ele te leva ao pecado. Quando ele te faz pecar. No caso de Raquel, o que aconteceu com esta idolatria? Dá-me filho, senão morrerei. Ela fez de tudo para satisfazer o seu ídolo. Veja o verso 3. Respondeu ela. Eis a que Bila, minha serva. Coabita com ela. Para que dê a luz. E eu traga filhos ao meu colo. Por meio dela. Talvez o primeiro caso de barriga de aluguel aqui. Porque ela oferece a escrava Bila. Para que Bila adultere com o seu marido. Tenha relações com o seu marido. Por quê? Para satisfazer o ídolo. Para que ela finalmente tenha um filho. Mentira. Enganação. O filho era de Bila. Mas veja como o ídolo, ele corrompe a nossa mente. E faz com que nós desprezemos a lei de Deus. Para atingir o nosso objetivo. Idólatra. O texto que nós lemos em Ezequiel 14, 3. Que mostra ídolos no coração. Ele aponta para isso. Diz o profeta. Ezequiel 14, verso 3. No final. Todo o texto. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Agora, tropeço para a iniquidade. Que sempre tem eles diante de si. Esses ídolos no coração destes homens eram o quê? Era tropeço para a iniquidade. Tudo que eles iam fazer na vida, eles faziam de acordo com os ídolos. Para satisfazer aqueles ídolos. E assim é na vida do crente que tem ídolos no seu coração. Que ainda não os quebrou. A compulsão por comida no momento de problema, de ansiedade, fica gigante. A compulsão por compras, o impulso por doces, fica quase que incontrolável. Eu sei que alguns irmãos lidam com isso. A vontade de consumir álcool ou de fumar um cigarro, ficam difíceis de resistir. E isso vai acontecer com qualquer ídolo. Ele vai acabar dominando a sua vida. Certa vez Jesus mostrou usando um dos ídolos que são recorrentes no nosso dia. A questão do dinheiro, que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro. Ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E a palavra que Jesus utiliza aqui como riquezas, lá na língua grega, é maimônides, de mamon. Mamonadas. É uma variação de mamon. Mamon era na mente daquelas pessoas, um Deus imaginário, só há um Deus. Mas era o Deus do dinheiro. Então você não pode servir a Deus e a mamon. Não tem como. Ou você vai obedecer, aborrecer a um ou aborrecer a outro. Você tem que retirar este ídolo. Porque o ídolo vai fazer você pecar. Vai fazer com que você desconsidere a palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor e vai te puxar para o pecado. Ora, não foi assim com Sansão? Deus deu a Sansão um dom tão precioso. O voto de Nazireado era feito em vida. No caso de Sansão foi feito no ventre ainda. Ele nasceu Nazireu. Ele foi abençoado. Deus lhe deu força física para ser um libertador de Israel. Mas nós sabemos que Sansão tinha problemas nos relacionamentos. Sansão tinha uma idolatria sexual. E ele tentou satisfazer isso a vida inteira. E morreu por causa disso. Nas mãos de Dalila. Davi tinha problemas também. Problemas de pecado. Nós vimos a queda de Davi com Batseba. Ignorando todas as leis. Naquela época um rei deveria estar na frente de batalha. Mas eis que os exércitos de Davi estão na batalha. E Davi... Eu quase imagino Davi de roupão. Andando lá no seu palácio. Acordando tarde. E os seus homens na guerra. E Davi no palácio. Mente vazia. Oficina do diabo. Viu Batseba. Possivelmente as mulheres estavam mais tranquilas. Porque todos os homens estavam na guerra. E aconteceu o que aconteceu. Veja como o ídolo. Ele faz com que nós joguemos fora as coisas de Deus. Judas. O que Judas fez. Por idolatrar o dinheiro. E aquele não foi o primeiro episódio. Você se lembra? Quando... Quando um... Um vaso de nardo puro foi derramado aos pés de Jesus. O que Judas disse? Se esse perfume fosse vendido. Nós poderíamos dar esse dinheiro para os pobres. Olha que filantropo esse Judas. E aí Mateus registra. Disse isso. Não porque cuidava dos pobres. Mas porque estava de olho no dinheiro. E dele já subtraía da bolsa. Havia uma bolsa comum. Né? Em que sustentavam ali os apóstolos. E Judas já roubava. Então Judas tinha o coração idolatrando o dinheiro. E o final da sua vida foi vender o próprio Redentor. Por algumas moedas de prata. Meus irmãos. Quantos jovens. Porque buscam refúgio nas drogas. E fazem das drogas o seu refúgio. Não acabam roubando os pais. Dilapidando o patrimônio dos pais. E as vezes até batendo nos pais. Ferindo os pais. Matando os pais. Por conta disso. Quantos homens. Que por idolatria sexual. Não destroem. As suas famílias. Jogam famílias fora. Por conta de idolatria sexual. Por conta de pornografia. Jogam uma família fora. Esposa. Filhos. Veja o que o ídolo faz. Com algo que Deus nos dá. Então. Quando é que um desejo lícito. Sobe a condição de idolatria. Quando. Ele faz com que você. Desconsidere. A tua fé em Cristo. Os mandamentos do Senhor. Deixa tudo de lado. Para satisfazer. O ídolo. Em terceiro e último lugar. Quando é que o desejo. Passa a ser. Um ídolo. Quando na sua cabeça. Ele é a solução. Para todos os seus problemas. Veja o versículo 8. Do nosso texto. Capítulo 30. Disse Raquel. Com grandes lutas. Tenho competido com minha irmã. E logrei prevalecer. Chamou-lhe pois. Naftali. Então. Já que Raquel estava estéreo. Ela ofereceu a sua serva. Para ter relações com o seu marido. Ofereceu um adultério. E Bila começou a dar a luz. E ela entrou numa competição. Eu estou competindo com a minha irmã. Para ver quem tem o amor. Ali. Do marido. E veja o verso 24. Agora sim nasceu. Veja o verso 22 a 24. Lembrou-se Deus de Raquel. Ouviu-a. E a fez fecunda. Ela concebeu. Deu a luz no filho. E disse. Deus me tirou. O meu vexame. A minha vergonha. E aí você pensa. Puxa. Agora Raquel. Vai sossegar. Porque ela teve um filho natural. Veja o verso 24. E lhe chamou José dizendo. Dê-me ainda o Senhor ainda outro filho. Veja como o ídolo é insaciável. Ela não se contentou. E Deus vai lhe dar outro filho. Benjamim. E ela vai morrer. No parto. Lembra-se do dá-me filho se não morrerei. Ela morreu mesmo. Deus lhe deu um Benjamim. Mas para discipliná-la. Ela morreu. Na morte. No nascimento de Benjamim. Observe. O que eu quero dizer aqui. Meus irmãos. É que nós temos essa tendência. De colocar a nossa esperança. Em coisas deste mundo. Então o solteiro. Né. Adolescência. Juventude. Passando por problemas. Próprios da idade. Pensa. Olha. Mas no dia que eu tiver uma namorada. Aí. Meus problemas. Aí eu serei feliz. No dia que eu tiver um namorado. Ah. Aí eu serei feliz. Aí meus problemas se acabarão. Aí vem o namorado. E vem a namorada. E. Como a tua esperança está nos relacionamentos. Os problemas continuam. Porque o ídolo nunca satisfaz. Ele sempre engana. E aí a próxima fase é. Não. Mas quando eu me casar. Quando eu me casar. Aí os problemas acabaram. Né. Aí já pensa naquele comercial. Antigo comercial da Doriana. Né. Aquela família perfeita. No café da manhã. Olha. É o casamento. O casamento vai ser a solução para os meus problemas. Aí casa-se. E percebe que vem novos problemas. E aí qual é o próximo passo? Filhos. Nosso casamento está com problemas. Está com dificuldades. Mas quando nós tivermos um filho. Tudo vai se acertar. E os irmãos já sabem a continuação da história. Não é? Filho é bênção. Tenho três. Temos três. Mas meus irmãos. Quando nós colocamos a esperança nestas coisas. Estas coisas não foram feitas para nos trazer a felicidade. Cristo é a nossa felicidade. É nele que nós buscamos felicidade. Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Aí sim. Você terá felicidade. O xalão de Deus. Nas outras esferas. Mas não procure felicidade nestas coisas que são passageiras. Observe que algumas pessoas colocam a esperança em um emprego. Ah, se eu tivesse um emprego que fosse o dobro do meu salário eu estaria feliz. Vem um emprego com o dobro do teu salário. E você percebe que o teu ídolo está pedindo mais coisa. Ou então carreira para os jovens. Ah, quando eu me formar. Aí a realização do meu sonho. Todas essas coisas são fúteis, são passageiras, são secundárias. Elas não trazem alegria verdadeira, meus irmãos. Eu vou concluir. Voltando a pergunta do começo. Eu ficaria realmente feliz e realizado ou realizada se? O que é que você respondeu? Cuidado. Porque a resposta pode estar justamente refletindo o teu ídolo. Se você completou a frase com o relacionamento. Eu ficaria realmente feliz e realizado se eu tivesse uma namorada. Se o meu esposo fosse melhor, etc, etc. Muito cuidado. É aí que pode estar de fato o teu ídolo. Ou com o desejo financeiro. Olha, eu pastor realmente estaria muito feliz se eu conseguisse comprar a casa própria. Um carro novo, mudasse de emprego. Ídolos, ídolos. Agora, se você completou com um desejo piedoso. Olha, eu ficaria feliz se o meu marido se convertesse a Cristo. Se o meu filho voltasse para a igreja. Se eu vencesse as tentações e conseguisse ser mais santo. Aí sim, você está no caminho certo. Você está buscando o reino de Deus. E a sua justiça em primeiro lugar. E com fé, as outras coisas virão. Elas serão acrescentadas. Meus irmãos, o nosso coração é de fato enganoso. Perceba isso. Então, quando você passar por ansiedades, angústias, tristezas. Não busque, não vá para a geladeira, não vá para a comida. Homens, homens. Quando você passar por momentos difíceis. E a nossa carga é muito pesada, eu sei. Não vá para a internet buscar coisas ilícitas. Não vá para a violência, para o futebol, para a cerveja, para o cigarro. Não, não busque essas coisas. Vá para o quarto orar. Se você está no teu trabalho, vá no banheiro orar. Quantas vezes, eu trabalhando no banco, a situação era tão tensa, que eu ia para o banheiro, trancava a porta e ali eu orava. Irmãos, o nosso refúgio está em Deus, não está em outras coisas. Deus é o nosso Pai. E Ele está de braços abertos para nos ouvir. O convite gracioso de Cristo é, vinde a mim, todos que está descansados e sobrecarregados, vinde a mim. Não vá para outros lugares, vinde a mim e eu vos aliviarei. E quem tem experiência com Cristo, sabe que isso é real. Pastores sabem que por vezes nós recebemos uma carga tão grande dos problemas dos outros, dos pecados dos outros. E não podemos compartilhar isso com as nossas esposas, porque elas não foram chamadas para o ministério. Há coisas sigilosas, pesadas, que podem tirar o nosso sono. E para onde que um pastor corre? Corre para Cristo, o supremo pastor. E o que que Cristo faz? Tira com a mão. Todos nós, pastores, temos essa experiência de colocarmos este fardo em oração. Senhor, está muito pesado. Isso aqui eu não suporto. E Cristo tira com a mão. E você levanta da oração, fortalecido, com paz no teu coração. Prove o Senhor. Senhor, Cristo não mentiu. Quando Ele disse, eu vos aliviarei, isto é real. Então homens, não busquem refúgio em outra coisa. Orem ao Senhor. Mulheres, quando a ansiedade estiver difícil demais, não vá para a comida. Não vá para o doce. Não vá para o sorvete. Ore ao Senhor. Leia a palavra. Você pode vencer. O teu salvador não é a comida. Jovens. Quando você estiver entediado, triste, com problemas, não vá para a internet. Não vá para sites de pornografia. Isso destrói a tua alma. Isso te escraviza. Feche a internet. Vá ler a Bíblia. Vá orar ao Senhor. Corra para Cristo. A pornografia só pode ser vencida quando nós corremos para Cristo. Em Cristo que nós temos a libertação desta praga infernal. Busque refúgio em Cristo. Alguns adolescentes e jovens buscam refúgio na música. Fone de ouvido, maior altura, música. Busque refúgio em Cristo, não na música. Se você quiser buscar refúgio na música que exalta Cristo, ok. Estará buscando refúgio em Cristo também. Eu termino com as palavras de Cristo. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde é que está o teu coração? Deve estar no teu tesouro que é Cristo. Que é Cristo. O salmista disse, melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar no homem. E agora sim eu termino com as palavras de um puritano, Thomas Guthrie. Ele escreveu o seguinte. Se você perceber que ama qualquer deleite mais do que a oração, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer ceia mais do que a ceia do Senhor, qualquer pessoa mais do que a Cristo, qualquer satisfação mais do que a esperança do céu, fique alarmado, fique preocupado. Eu sei que esse é um longo caminho, não é? Mas é o caminho, é o caminho. Que você discipline os teus afetos, para que o livro mais interessante que você lê, é a palavra de Deus. Leia todos, mas que o teu coração tenha afetos santos por este livro, que é um livro atemporal, acultural, que é um livro que falou aos nossos bisavós e continua falando para nós hoje. É a palavra de Deus que não volta vazia, é um livro sobrenatural. Cuide dos teus afetos, para que a melhor leitura que você faz, de fato, seja da palavra de Deus. Que as melhores conversas que você tem, sejam com o teu Pai, com o teu Senhor, com o nosso Deus. E para que você ame estar na casa de Deus. E sobretudo, para que nos momentos difíceis, você não recorra a nada nem a ninguém, se não a Jesus Cristo. Quebre os ídolos do teu coração, busque a Cristo quando a situação estiver difícil. E você vai perceber a mudança que Deus fará na tua vida e você avançará em santificação. Nesta manhã, estamos reconhecendo aqui como o nosso coração é enganoso e os ídolos que devem ser quebrados. E fazendo assim, nós avançaremos em santificação. Nós estaremos mais próximos do nosso Pai e do nosso tesouro mais precioso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito. Tu que sondas o nosso coração, ó Pai. Tu que o conheces todo. Ainda a palavra não nos chegou à língua e o Senhor já a conheces toda. O Senhor conhece as nossas motivações, os nossos desejos mais profundos, as câmaras mais secretas do nosso coração. Até aquelas áreas, Pai, que nós não conhecemos, que nós nem sabemos porque reagimos assim. O Senhor a conhece toda, ó Pai. O Senhor nos fez, o Senhor nos comprou, o Senhor nos remiu, o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor nos conhece completamente. Ó Pai, vê se de fato há algum caminho mal em nós. Guia-nos pelo caminho eterno. Ajuda-nos, Pai, a percebermos onde nós temos falhado, onde nós temos pecado. E ajuda-nos, Pai, a não trairmos o Senhor com outros deuses, com outros ídolos do nosso coração. Mas buscarmos refúgio apenas no Senhor. Ajuda, Pai, aqueles de nós que estão lutando neste momento contra as compulsões de comida, de compras, de bebida, de vício, ó Pai, de pornografia. Ajuda-nos, Pai, a perceber os caminhos santos que devem percorrer. E a força que o Senhor nos dá, para sairmos de qualquer vício, a buscarmos refúgio no Senhor. Ajuda-nos, Pai, a amarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Te louvamos, Pai, porque Tu és este Pai bondoso, que sempre nos recebe com braços abertos. Está sempre pronto a nos acolher. Ajuda-nos a perceber isso e buscar refúgio sempre no Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.